Ó, Alex já até pergunta aqui, qual limiar-se é que existe entre as regras morais e disciplina societária dos corpos na atualidade? E aqui, pensando moral no sentido mais próximo possível das suas origens filosóficas, entre as regras morais e a disciplina societária dos corpos. Eu diria que a disciplina societária dos corpos, Alex, e aqui eu vou pensar a moral como você, até antes de começar a aula, hein? Essa pergunta foi tão boa que eu vou até, antes de começar, já vou dar aqui, ó, já vou dar um insight aqui. Primeiro, a moral, pensando com Nietzsche, a moral é poder, né? Os comportamentos morais, aquilo que nós julgamos como moral, uma moral que destaca, que distancia, por exemplo, aquilo que é bom daquilo que é ruim, a moral que distancia aquilo que é belo, daquilo que é grotesco, tudo isso também é relação de poder. Nietzsche percebeu isso no livro, sobretudo no livro Genealogia da Moral, em que, buscando etimologicamente, filologicamente, a origem de termos como bom e mal, bom e ruim, ele percebeu que esses termos eram associados aqui a uma aristocracia, e que os comportamentos da aristocracia, eles eram tidos como bons, né? Os aristocratas, aquelas pessoas boas, aquelas pessoas de sangue nobre, sangue bom, elas tinham comportamentos bons, e esses comportamentos, eles deveriam, na medida do possível, ser emulados para o restante da população. E quem não tivesse o comportamento bom do sangue nobre, eram as pessoas réis, as pessoas que estavam ao rés do chão, e aqueles comportamentos, eles eram, de alguma forma, amorais. Então, quando eu penso em moral, filosoficamente, eu penso com Nietzsche, que a moral, ela é, de imediato, ela é de saída, uma forma de imposição de um poder, né? E, lógico, ela vai mudando, ela vai se transformando, a moral aristocrática, guerreira, é diferente da moral burguesa, claro. Mas a moral é uma forma de imposição de poder. Então, quando a gente fala de regra moral e disciplina societária dos corpos, na verdade, não há uma, não há exatamente um limiar, porque não há um limite, eu acho que não há aquilo que a gente consiga efetivamente dizer que isso é mais moral para os nossos corpos, para as nossas ações, e isso daqui é mais social, é mais atravessado pelo poder, porque, de imediato, o que a gente pensa por moral, também já está completamente historicizado, trespassado por domínios de classe, domínios de raça, domínios de o que quer que seja. E eu espero que, na continuidade aqui dessa aula, eu consiga demonstrar isso com mais clareza, viu, Alex? Inicialmente, vamos lá, esse livro do Foucault, ele dispensa apresentações, é claro, Vigiar e Punir, possivelmente, o livro mais conhecido do Foucault no mundo, no Brasil, certamente no Brasil, estudado por aí, gente das mais diversas áreas. É um livro que é da década de 70, daquele período chamado genealógico do Foucault, genealogia para o Foucault é justamente, acabei de falar em Nietzsche, né, é pensando, já que o Nietzsche, ele enxergava que o nascimento da moral, que toda moral era uma forma de ingerência de poder, que o nascimento da moral, a emergência dos valores morais, elas coincidem com a emergência de um poder que se impõe, de corpos sobre outros corpos, o que o Foucault vai fazer na sua genealogia é entender a emergência do saber, dos saberes que nós conhecemos, das ciências, né, do conhecimento humano, também frente a uma relação de poder, a uma necessidade de exercício do poder, né? Então, o Foucault vai dizer, ah, quando que surgem ciências como medicina, criminologia, biologia, as próprias ciências humanas, sociologia, antropologia, essa necessidade de conhecimento, de conhecer os corpos, de conhecer a mente, de conhecer a saúde das pessoas, ela atendeu a uma necessidade de gestão dessas pessoas em um determinado espaço, uma necessidade de intervenção sobre os corpos dessas pessoas em um determinado espaço. Fala, pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente! Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas. Tchau, tchau!